E o braço galera, ainda aqui de Roseira aqui, entrando em Aparecida Não foi inscrito, se inscreve no canal, ainda aquela fortalecida pra nós aí, positivo Vamos que vamos ali em Guaratinguetá, ali fazendo uma coletinha Dá uma passada aqui na Aparecida do Norte Mandando aquele abraço lá pro tio Dudu, tio Dudu lá de Itaquera aí Ele faz parte da Igreja Católica lá, ministro lá na Igreja Católica Dá um abraço pra ele aí, ele pra avó da linha aí Dona Maria, a galera toda aí da família E lógico, não vou deixar de falar da minha tia Rosa Tá lá no Ceará, ela é devota de Aparecida aí Ela gosta tanto desse lugar aqui Ela, meu tio Bebé, meus familiares aí A maioria dos meus familiares é todos católicos Respeito muito a religião, viu? Pode ter certeza disso E respeito a devoção deles Sou evangélico, mas nada contra, nada contra mesmo Pelo contrário Não seria melhor se todos buscassem uma religião pra seguir E temesse a Deus como todos nós tememos aqui Seria totalmente diferente Mas se eu fosse sair na 71 aqui, ia direto lá pro santuário Mas eu vou seguir aqui aí meu rumo Até Guaratinguetá aqui No estilo É uma achadinha aí, ó Não sei se dá pra ver pro lado esquerdo aí do vídeo O templo lá Basílica de Aparecida Aqui a gente só dá uma passadinha pela Dutra aqui, né, galera A gente não pode sair da nossa rota Específica, entendeu? Devido ao Astrreamento, entendeu? Do veículo, entendeu? Passando aqui pela Polícia Federal Basílica na minha esquerda Passando por ela agora Ver se dá pra Pegar um pouquinho lá Ver se dá pra pegar Aquele cruz fixo lá em cima Lá também no povo Qualquer dia eu dou uma paradinha Pra filmar melhor pra vocês aí Agora eu tô na correria aqui Não dá pra ficar parando Mas aqui é só mostrar um pouquinho pra vocês aí, ó Pessoal que eu não devolto na Aparecida Aqui na Basílica Aqui, ó Aparecida do Norte, né? Passando por aí, cara Tá bom? Tô deixando esse trechinho de vocês aí Uma praça de Tio Dudu aí, ó Deu uma benção em vocês aí Pra Fletinha Rosa Tio Bebé Galera toda aí, tá bom? Tamo junto Um abraço pra vocês aí Tudo de bom!